NICOMAT FT fabricada no Japão em 1965 pela Nikon essa é uma câmera SLR clássica que vamos ver agora os detalhes na parte frontal superior essa é uma câmera que quando tem esse nome aqui na frente NICOMAT significa que ela foi fabricada e vendida no Japão o modelo que foi exportado e produzido no exterior no caso principalmente nos Estados Unidos e outros países teve essa denominação de NICOMAT mas é exatamente a mesma câmera esse modelo é o FT aqui na parte anterior ela está utilizando neste caso aqui uma lente Nikon da Nikkor SC 1.4 50mm ela tem o ajuste da velocidade nessa alavanca aqui na parte inferior da lente na base da estrutura você vê a movimentação aqui na lateral exatamente da velocidade que você quer a abertura da lente é na própria lente e aqui temos a alavanca do self-timer aqui para retirada da lente uma pressão você gira como todas as outras Nikon porque ela já usa a montagem F lembrando que sempre que você for colocar essas lentes que tem esse modelo que tem aqui essa chamam de orelha de coelho ou alguma coisa parecida você sempre coloca em 5.6 aqui no pontinho preto para fazer o ajuste correto ela tem também na parte superior exatamente a agulha da fotometria e que para isso você precisa colocar uma bateria aqui na parte inferior então ela é totalmente mecânica só usa essa bateria exatamente para fotometria obviamente que você tem também a visão aqui na parte interna daquela agulha dizendo se está super exposto ou sub exposto botão de profundidade de campo contador de fotogramas alavanca de avanço do filme disparador uma câmera muito utilizada na época ela tem a para a colocação do filme você simplesmente puxa essa alavanca e temos aqui as duas entradas para flash para ser sincronizado com o flash vocês veem que não tem sapata aqui na parte superior para flash compartimento de bateria e aqui o botão que tem que ser apertado o clássico para rebobinar o filme então é uma câmera muito boa muito sólida que produz fotos de excelente qualidade e aí e aí e aí e aí Obrigado.